Alô, olhe! Uh! Eita, só pensa na gota, menino! Isso é Ramon Fozeiro ao vivo! Segura classe, meu vaqueiro, véi! Vaqueira manda o couro aqui, lá pra você, viu? O Aldervan! Eita, esse é estourado! Nosso loco, tudo achou nós bem! Vem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Nem com você, nem vou pensar Tá tudo feito, eu sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Me deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Comendo é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Comendo é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Chora, bebê Abraço a nossa prefeita, Nena Vamos embora Nem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Nem cansei, nem vou pensar Tá tudo feito, eu sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Comendo é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Comendo é de tristeza e comigo é de prazer Chora, bebê Galera massa, pra galera Vamos dançar Alô, meu amigo, baby Tá bem de tudo Um abraço, baby Que é meio aleel, mano